Música Bem, ainda como resultados de pesquisa, eu quero destacar alguns outros pontos. Por exemplo, essa questão da rigidez da personalidade, que diz respeito a visões muito estereotipadas. Quando a gente pensa, o certo é fazer isso, isso e isso, e eu sei o que é certo. Só eu sei. Quando os cenários mudam, a gente tem que mudar de casa, de convivências, de pessoas para se relacionar. E quando a gente acha que tudo isso não vale mais, que só vale aquilo que a gente viveu e que a gente tem por certo. Em termos de estrutura mental, em termos de estrutura psíquica, esse é um ponto de vulnerabilidade. Portanto, a saúde mental passa por um outro caminho. A saúde mental passa por a gente saber se ajeitar, flexibilizar as estruturas, Entender que cada momento da vida é um momento diferente, que o Lulu Santos tem razão, sim. O que passou não volta. A gente tem que recriar os ambientes, a gente tem que recriar a gente mesmo, se reinventar a cada dia. E entender que isso é uma experiência válida, que isso também é vida. E isso é muito importante para nós, para a nossa saúde e estabilidade. Outra coisa que é muito importante para a gente que trabalha com velhos, para a gente que tem velhos na família, é conversar, é conviver, jogar a conversa fora. É envolver os velhos em tudo que a gente faz. É contar para eles o que a gente está fazendo, não importa se eles entendem plenamente aquilo ou não. É estimular a arte da convivência. É atribuir ao velho pequenas tarefas, ver o que ele gosta de fazer, o que ele pode fazer. É integrá-lo nas nossas formas de vida. Isso é fundamental para a saúde do velho e para a saúde de toda a família. Para que a família não se veja assim fragmentada, né? Em pequenos subsistemas que operam de forma independente. Mas que haja realmente uma liga, uma cola, que faça esse organismo funcionar melhor. Então essa questão da arte da convivência é fundamental. Atribuir ao velho, resgatar, eu diria assim, o seu status de cidadão, de ser humano, de ser pensante, de alguém que pode tomar decisões por si. Porque nós notamos também nessa pesquisa que é o seguinte, que embora a gente fosse para conversar com o velho, as famílias interferiam, você perguntava alguma coisa para o idoso, da sua vida, da sua experiência, e vinha filho, vinha alguém que estava lá, dizendo, não, mas ele isso, ele aquilo. Não deixava o velho falar de si mesmo. É como se o velho tivesse agora porta-vozes e ele fosse destituído da sua própria experiência. Como se ele não contasse absolutamente nada. E muitas vezes as famílias até com caras e bocas, desqualificando o que o velho dizia. E a gente viu o cenário pesado de desqualificação, de violência simbólica, que o velho era submetido. Então essa é uma coisa chocante quando a gente se depara com isso e vê ao vivo e a cores isso que na literatura a gente vê descrito o que acontece, descrito o que acontece. Então é uma coisa que chamou muita atenção da gente. A questão do cuidado. Outra coisa que a gente vê é como o velho. Naturalmente, o velho não é uma categoria única, uniforme. Assim como a categoria mulher, a categoria homem, ela é plural. O velho também não é uma categoria única. É uma categoria marcada pela sua classe social, sem dúvida que é. A gente sabe que uma das coisas que tem acontecido com mais força ultimamente é a espoliação econômica do velho, que é a rimo de família, que muitas vezes é expropriado da posse do seu cartão de aposentadoria, que é um salário mínimo, são dois, mas que os filhos também de forma violenta assumem o controle e o velho já não gerencia os seus recursos. Muitas vezes, tendo que cuidar também de netos, de tarefas domésticas pesadas, diante das quais se vê muito fragilizado. Embora haja naturalmente essas questões financeiras e de sobrecarga de trabalho que o velho também enfrenta, eu penso que o que é mais violento, que o que é mais debilitante em termos de saúde para as pessoas ainda são as questões simbólicas. A questão da desafirmação do ser, de não olhar para ele, de não pedir a sua opinião, de tomar decisões que o envolvem, a revelia dele. Eu acho que essas são as questões que mais impactam sobre a saúde das pessoas. Então, a gente precisa pensar em novas formas de lidar com a velhice e de proteger as pessoas frágeis. O velho, com certeza, tem fragilidades de saúde, assim como as crianças têm. Embora não capture tanto a simpatia social como as crianças o fazem. É muito interessante. É muito interessante. E aí A gente pode ver com a velhice de saúde. A gente pode ver com a velhice de saúde, Obrigado.